bom dia queridos irmãos que tenhamos uma segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus nós agora chegamos ao salmo trinta e três que diz exultai ó justos do senhor os retos fica bem louvá-lo celebrai o senhor com arpa louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas entoai-lhe novo cântico tangei a arpa e com júbilo porque a palavra do senhor é reta e todo seu proceder fiel louvado seja o senhor aqui nós vemos o salmista nos incentivando a ser pessoas que o louvam que tem um coração de gratidão para erguer a voz em louvor ao senhor todos os momentos nós já dissemos outras vezes que a marca do cristão é a gratidão e uma das melhores formas de expressar nossa gratidão ao senhor é levantar nossa voz em louvor a ele quando nós louvamos ao senhor nosso coração se enche de gratidão e de amor porque o senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre no versículo quatro diz e por que nós devemos fazer tudo isso no versículo fala porque a palavra do senhor é reta e todo seu proceder fiel a palavra de Deus ela nunca falha e quando nós aprendemos a andar de acordo com a sua palavra nós aprendemos a ver o quanto Deus é fiel às vezes eu vejo algumas situações entre casais famílias e quando a gente vai checar como está a experiência dessas famílias normalmente eles não estão andando de acordo com a palavra de Deus e aí quando nós não andamos de acordo com a palavra não tem como ter bênção porque a nossa vida é uma vida de semear e nós só colhemos aquilo que nós semeamos por isso que no nosso viver nós precisamos não somente crer no que diz respeito a acreditar mas nós precisamos ter atitudes de fé e lembre sempre de uma coisa fé está totalmente relacionado com a obediência a palavra de Deus se eu tenho fé eu obedeço a sua palavra e aí se eu obedeço a sua palavra eu posso ver como ela é reta e como o proceder de Deus sempre é fiel que o senhor possa realmente nos tornar pessoas gratas com coração cheio de louvor e que tem fé ou seja que é obediente a palavra de Deus Deus te abençoe em nome de Jesus amando só no bem pois só tu Senhor me faz cego repousar